Situações difíceis nesta vida Que tornam tão difícil pra viver Às vezes não encontras uma saída Você chora de tristezas Os amigos se foram e te deixaram só Eita, te deixaram só, mas Jesus não deixa Deus é tremendo Glória a Deus Em quem você tem crido? Em Deus Então espere o milagre Pastora Jocenete, a paz do Senhor Bom dia Bom dia, pastor Bom dia, povo de Deus Bom dia Família Pão da Vida Jesus, eu te amo Pastor, bom dia Tô animado, viu, pastor Eu também, pastor Glória a Deus Parece que eu tava cochilando, mas hoje, ó Tô zerada, viu Mas também, né, pastor A luta é grande Mas a vitória é certa Um dia lindo, 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 lindo Obrigada, Jesus Obrigada, Jesus Obrigada, Jesus Obrigada, Jesus Pela vida dos teus filhos e filhas É, diga Obrigada, Jesus Pela vida dos que estão conosco Nesta obra maravilhosa A obra dele Vamos à mensagem de Deus para a sua vida No dia de hoje Se eu perguntasse a você assim Quem você tem crido? Você tem crido em Deus? Então, espere o milagre Se você tem crido em Deus Meu irmão, minha irmã Pode esperar o milagre O nosso Deus é Deus que não decepciona Nosso Deus é Deus que não Deixa ninguém esperando em vão A palavra diz que quem espera em Deus Alcança o milagre Alcança a vitória Porque Deus é Deus fiel para cumprir Com tudo aquilo que tem oferecido a você e a mim É verdade Crer em Jesus faz toda a diferença na vida De qualquer um de nós Para dizer a verdade A diferença é tão grande Que ela é a vida ou a morte Quem crê tem vida Quem não crê está morto espiritualmente Morto para o mundo E para Deus Jesus, ele é a fonte de toda sabedoria Ele é o Deus que nos dá instrução Através da sua santa palavra Olha o que diz João 6, 47 Asegura a vocês que aquele que crer Tem a vida eterna Vida e vida eterna É verdade E olha João 3, 36 Quem crê no filho tem a vida eterna Já quem rejeita o filho Não verá a vida Mas a ira de Deus permanece sobre ele Rejeitar a Jesus Cristo Desperta a ira de Deus É verdade Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Quer dizer, filho único Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Aleluia Olha o que está escrito aqui em João 1, 12 Contudo aos que receberam Aos que creram em seu nome Deu-lhe o direito de se tornarem Filhos de Deus Já pensou isso? Você creu em Jesus Se tornou filho de Deus Aleluia Filho abençoado de Deus Aleluia Deus, ele tem um plano na minha vida Na sua vida Na vida de cada um de nós E os planos de Deus para nós São planos de nos fazer prosperar Sabe por quê? Porque Deus nos criou para a paz Aleluia Não para a guerra Verdade Você não foi chamado para levar uma vida De tristeza, de solidão, de dor De sofrimento, não Você, eu, todos nós Filhos de Deus Fomos criados para o paraíso Por isso que Jesus está preparando O nosso paraíso Ele está organizando a Nova Jerusalém Para vir buscar a sua igreja Aleluia E enquanto estamos aqui nessa terra Temos a obrigação de seguir com Ele Porque com Ele nós temos paz em nós mesmos Paz no espírito, na alma, no coração A certeza de que haverá aquele dia Em que Ele enxugará de todos os olhos toda lágrima Deus, Ele é amoroso Compreensivo Às vezes você pode ficar se acusando Achando que não merece Esse amor de Deus Mas não deixe que nada coloque isso em seu coração Porque você merece, sim Você é amado Amada por Ele E Ele tem o prazer de te amar Deus te ama, sabe por quê? Porque Ele resolveu te amar Ele é que decidiu Ele disse Não foi vós que me escolheste Fui eu que escolhi a vós Aleluia Deus é que nos escolheu Como coroa da sua criação Você já pensou que é isso? Sabe o que é que Deus diz? Você é minha obra-prima Aleluia Você é o que é de mais importante Para mim é você Mais precioso Deus nos criou a sua imagem e semelhança E nós temos que viver com isso Com a certeza de que o nosso Deus nos ama De uma maneira tão extraordinária De uma maneira tão tremenda Que ninguém pode dimensionar esse amor É, e é você que amanheceu triste Achando que Deus não ama, né pastor? Está triste ou pensando que Deus o abandonou Mas olha o que Deus está dizendo para você Ele lhe ama Como o pastor disse É pedra preciosa, né pastor? Exatamente É pedra do reino de Deus Às vezes você pode até pensar Será que Deus me ama mesmo? E como ama Pois ele está aqui nesta manhã Nesta mensagem Dizendo Sim, eu te amo E como ama É E ele é capaz de tudo Se ele deu Jesus Cristo O seu filho Para na cruz Demonstrar o seu amor Você imagina O que ele não é capaz de fazer A loucura de amor de Deus Por você Por mim Por todos nós Aleluia Foi levar seu filho para a cruz Sacrificá-lo Fazê-lo sofrer Para demonstrar esse amor Por cada um de nós Então Deus tem coisas extraordinárias Para realizar nas nossas vidas E a nós compete o que? Receber Receber as bênçãos Que ele tem nos dado E hoje Irmão Irmã querida Que você tome posse Desse amor Que você tome posse Dessa paternidade Sou filho Filha de Deus Aleluia Para que você tenha realmente No seu coração Essa declaração De amor de Deus De um Deus Que foi para a glória Dizendo Vou deixar com vocês O Espírito Santo E virei outra vez Para buscá-los Para que onde eu esteja Estejais vós também Por toda a eternidade Jesus Ele nos ama tanto Que ele quer vir nos buscar E quer que esteja nós Com ele Por toda a eternidade Para nunca mais haver separação A palavra de Deus Diz amor Que o O leão Vai pastar Com o cordeirinho O cordeirinho Não será mais presa Nem o leão predador Eita Haverá uma completa harmonia Uma completa paz No reino de Deus Para onde nós iremos Nas mansões celestiais Lugar lindo As ruas são de ouro Os muros são de jaspes Coisas maravilhosas Se você Se você olha a natureza Assim nessas imagens Que estamos mostrando E você fica encantado Você imagine Quando você chegar no céu É Isso é a mão de Deus Eita Jesus Vamos orar irmãos Vamos orar E nossa oração hoje É para agradecer Agradeça a Deus Nossa oração hoje É para dizer Pai nós agradecemos Obrigada Jesus Agradecemos Agradecemos pelo teu amor Deus Agradecemos Deus Pela tua bondade Que é infinita Deus Agradecemos Deus Porque o Senhor Nos ama Como somos O Senhor Tenta nos mudar Nos constrangendo Com teu amor Compreendendo As nossas falhas As nossas fraquezas Obrigado Jesus Aleluia Pelo sacrifício Da cruz Deus Obrigado Jesus Porque o véu do templo Foi rasgado E o Senhor Nos colocou Na tua presença Por isso nós louvamos O teu nome E pedimos Deus Que nesta manhã Corações Sejam alegres Felizes Por estar na tua presença Meu Deus Abençoa Paisinho Teus filhinhos E filhinhas Enche-os Da tua presença Meu Deus Enche-os Pai Da tua presença Enche-os Da tua paz Senhor Enche todos Os corações Que estão aflitos De alegria Da certeza Dos teus cuidados Para que eles saibam Que o teu amor É tão grande Deus Que jamais se acabará Que a tua misericórdia Dura para sempre Abençoa a todos Abrindo as portas Abre Senhor Curando as enfermidades Alegrando os corações Porque grande É o teu poder Tua honra E tua glória Aleluia E nós louvamos O teu nome E agradecemos Deus Em nome do Senhor Jesus Em teu nome Jesus Amém Pai Amém Amém Pai lindo Pai lindo Pai maravilhoso Dia maravilhoso A mensagem de hoje é essa Nos encontramos daqui a pouco No culto do lar Hoje depois da missionária Aparecida Borges E Saria Borges Com Jesus Eu e elas E hoje tem Quarta profética Ah sim pastor Deixa eu falar para os irmãos Que hoje vai ter As pregadoras Que vem para participar Da festa conosco As irmãs Que vão estar hoje Na quarta profética Nós temos a irmã Matiusa Que vai estar trazendo A palavra Ah botaram um vídeo Aqui pastora Deixa eu baixar aqui Deixa eu mostrar Bem rapidinho O vídeo que O irmão Ellison Preparou Eu quero mostrar Para vocês Bem rapidinho Vocês esperam Só um pouquinho Uma poçãozinha da noite Uma poçãozinha da noite Para vocês verem O vídeo que O nosso profeta Ellison Preparou Para a glória de Deus Vamos ver aqui O vídeo que ele preparou Para mostrar para os irmãos Cadê? Está aqui Eu acho que é esse aqui Amor Deixa eu ver aqui Você tem certeza Pastor? Você nem conferiu Ele botou o vídeo Quarta profética Eu creio que ele preparou E nós vamos rodar para ver Espera aí Em nome de Jesus Chega aí papai A paz do Senhor Deixa essa boca de Deus Na sua vida E disse o Senhor A rei Josafá Não tem mais Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Vai ser benção do céu A quarta profética Hoje à noite Profetizando Hoje à noite Na Pão da Vida A quarta profética Com a irmã Matiusa A irmã Jéssica E a irmã Gemima É, a irmã Matiusa Vai trazer a palavra A irmã Jéssica E a irmã Gemima Vai louvar Todas as três São da cidade de Açú Vão estar conosco Hoje à noite Na sede da Pão da Vida Na rua Filipe Camarão Ao lado da Agência dos Correios Você entra por trás Dos Correios Entra Pastor Bom dia Bom dia Até logo mais Beijo no coração Dos irmãos e das irmãs Deus abençoe sua vida Abençoe seu dia A gente se encontra novamente Daqui a pouco No Curto do Lá Fica na paz Deus abençoe Deus abençoe Desliga pastor Legenda por Sônia Ruberti